Vamos pedir outro vídeo rapidinho, por favor, vai lá, zap. E aí Braulio, e aí Mestre Caio. Primeiramente, muito legal ver o Braulio aí crescendo na graça e na fé, né? Ele que não nasceu dentro da caverna de Platão. Então é maneiro ver como é que uma pessoa pode se tornar um discípulo de Cristo sem ter passado por essas questões denominacionais. Mas minha pergunta, Mestre Caio, é uma pergunta íntima, se você quiser você não precisa responder, mas se você resolver responder vai ser um crescimento muito grande para mim como pessoa, com certeza. Eu queria perguntar se naquela época é difícil de 98 para frente, que resultou na tua separação da sua primeira esposa. Naquele momento ali, eu não vi nenhum relato nos seus escritos a respeito de qual foi o detalhe final ali da separação. Apesar de ter havido uma traição, mas eu acredito que pelo tipo de homem e de pai que você foi, não seria o resultante final da separação. Então me ficou uma pergunta, se você se separou, se veio mais de você a separação, se veio mais dela, se foi um comum acordo, se em um certo momento houve uma dúvida se haveria separação, porque acredito que isso aí seria muito enriquecedor. Mestre Caio, eu tenho vontade de ir em Brasília para a gente dar uma caminhada, porque nós que vemos você todos os dias, parece que você é tão próximo, né? E você nem me conhece. Então meu nome é Reginaldo, sou aqui de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e tenho vontade de dar uma caminhada contigo aí e falar das maravilhas que Deus fez na minha vida e o caminho é que Ele traçou para mim diferente do seu, apesar de convergir no Evangelho, com certeza. Obrigado, até a próxima. Deus te abençoe, Reginaldo. Cara, você não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. E se a tua cabeça for assim, Reginaldo, comigo, você não passeia, não. Tá pensando que é fácil passear comigo? É, né? O cara tem que estar afinado, eu não tenho tempo para andar. Imagina se eu saio contigo e você ficar me perguntando idiotice da revista Contigo. Como é o nome? Sônia, o quê? É Sônia Abrão. É a Sônia Abrão aqui no Papo de Graça, querendo saber das fimbrias da vida. E vai lá, entra no meu site, lê tudo, que lá tá tudo contado. Tudo contado. Agora, não te darei esse prazer, Reginaldo. Pelo amor de Deus, com tanta coisa para me perguntar, você tem 20 anos. Sou casado. Você tem que idade? Eu sou casado. Você quer o quê? Fofoquinha no Papo de Graça? Pelo amor de Deus. Não fique chocado, mas aprenda. Se você quiser, lá no meu site tem tudo. E a decisão foi exclusivamente minha. Só minha. Todo mundo sabe e ninguém tem nada a ver com isso. Cascadura, né? Um beijo. Deus te abençoe, Reginaldo. Vem e vê TV. O canal é você. O canal é você. O canal é você. O canal é você. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto